E se por um breve momento você conseguir se desacelerar? Respirar fundo e ouvir a natureza. Olhar em sua volta. Nossa terra ama sentir seus pés descalços. Sentir o vento tocar em seu corpo. Um lugar inspirador para quem procura experiências incríveis. Únicas e surreais em meio a rica biodiversidade. Prove uma imersão em um dos locais mais belos, radicais e surpreendentes. Conheça uma imensa fenda de rocha, apreciada por viajantes de todo o mundo. Caminhe sobre as altas montanhas íngremes. Saiba de nossas histórias e lendas locais, rodeadas por uma formação rochosa de aproximadamente 160 milhões de anos. No Altos da Serra do Corvo Branco, você recebe muito mais do que procura. Você está pronto para explorar mais? Estamos no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. Entre os municípios de Grão Pará e Urubici. Mais precisamente na estrada SC370, em um local incrível chamado Serra do Corvo Branco. O relevo sul catarinense faz parte da Serra Geral, formação rochosa que tem origem no Paraguai, passando pelo sul do Brasil, ingressando pela Argentina e Uruguai. Local exuberante, acentuado com montanhas e vales profundos, formados a partir de intensas atividades vulcânicas ocorridas há milhões de anos. Subitamente interrompido por abismos verticais, que levam experiências incríveis e uma bela visão litorânea. Com início na execução dos trabalhos, em 1957, a Serra do Corvo Branco foi a primeira estrada aberta entre o litoral e a Serra Catarinense. No trecho principal foi aberta uma fenda, ou garganta, nas paredes de rocha com 90 metros de profundidade, considerando o maior corte em rocha arenítica do Brasil. Curiosamente, o nome Corvo Branco é devido à presença de uma espécie de ave que era e ainda é vista no local. Com peso de 3 a 5 quilos e uma envergadura de até 2 metros, a ave chamada Urubu-Rei Sarkorampus papa busca o topo das árvores mais altas da mata. Habitantes de zonas tropicais, as semi-tropicais, desde o México até a Argentina e em todo o Brasil. No topo das montanhas, com aproximadamente 1.470 metros de altitude, buscando unir experiências, comentar e proporcionar um turismo de alta qualidade para os inúmeros visitantes desta bela região. Surge, no ano de 2019, o Parque Altos da Serra do Corvo Branco. Para os amantes da natureza, este destino é um verdadeiro paraíso. O local possui acesso a uma diversidade incrível de atrações em meio a uma rica fauna e flora local, que, por sinal, muito bem preservadas. O parque dispõe de opções como estacionamento, acesso organizado com controle de tráfego, caminhadas e trilhas com cenários cinematográficos, balanços e vistas panorâmicas através do acesso a 5 mirantes, podendo aproveitar a visão única e privilegiada de locais como Serra do Corvo Branco, pontos da Serra Catarinense, cânion espraiado, morro da Igreja, morro da Serra do Rio do Rastro, morro da Pirâmide e até mesmo para o litoral catarinense. Aproveite a experiência única e magnífica das plataformas de vidro sobre o despenhadeiro de aproximadamente 200 metros. Foram anos de estudos, pesquisas e observações para garantir que nenhuma espécie endêmica da região sofresse risco ambiental. Um dos mirantes possui vista para as curvas mais acentuadas da Serra do Corvo Branco e o Vale do Rio Canoas. O outro voltado para o Campo dos Padres, rico por sua biodiversidade é considerado o campo de altitude mais preservados do sul do Brasil. Seu extenso território faz divisa com sete municípios. Daqui, a Serra do Corvo Branco pode ser avistada em 95% da sua extensão. Registre esse momento épico em meio à natureza. Você não irá se arrepender. Buscando o maior conforto nos passeios, o parque possui ônibus temático e carro off-road, seja para grandes ou pequenos grupos de visitação. O Parque Altos da Serra do Corvo Branco também oferece uma vivência em sua cafeteria. Prove a excelência da culinária local em meio à natureza e com vista inédita para o Morro da Pirâmide. E para lhe proporcionar a melhor experiência turística no local, possuímos dois lofts para quem deseja uma hospedagem mais reservada. A delicadeza, arquitetura e modernidade foram pensadas nos mínimos detalhes, entregando uma estadia memorável com direito à exclusividade. Só você As estrelas E o som dos ventos nas montanhas